Do jeito que você quiser O segredo que eu tenho pra falar pra você O segredo que acontece É que eu tenho o instinto de um gato Que palhaçada é essa aí? Um gato, eu sou tão... Um gato que eu fico me lamber Tá me entendendo? Que palhaçada é essa? Esse é meu segredo que eu tenho pra falar Você tem o que, síndrome? Eu tenho espírito de gato Ah, você tem espírito de gato? É Que palhaçada Você se lampe? Quando eu vou tomar banho Antes de eu me tomar banho Ela pensa que o chuveiro tá ligado Mas não tá ligado É pra economizar água Então eu tomo banho me lambendo Você se lampe? Me lampe Por isso que ele fica mais de duas horas no banheiro E ela achando que ele tá fazendo uma coisa lá demais Você toma banho Literalmente banho de gato? Banho de gato Você se lampe? Com certeza Chuveiro não é? Chuveiro não, fica desligado Senão a conta vem muito alta Aí eu vou trabalhar A mulher vai atrás de mim E aí como é que eu vou pagar a conta de água? E a de luz? Aí eu tenho que... Então você tem espírito de gato Exatamente Você toma banho Não com água Igual gato Exatamente Já não gosta de tomar banho mesmo Isso é só uma desculpa, João É desculpa? É desculpa É mentira dele? É desculpa É mentira dele? É nada, João Ela não sabe de nada Ele vem... Quer dizer que é mentira Ele não toma banho de gato Ela não toma banho mesmo Eu não sei, eu não sei É só a palhaçada que ele me conta Vem cá, vem cá Ela não sabe de nada Calma, moleque Calma, moleque Você veio zoar com a tua mulher Não pode ser Você tá afim de zoar com a tua mulher Você toma banho de gato? Você toma banho de gato mesmo? Toma banho de gato, João Tô falando pra você Economiza água Economiza água A água tá muito caro É uma boa ideia, meu Gasta menos Gasta menos Mas quanto tempo leva pra tomar um banho de gato? Ah, umas duas horas por aí É, tem que limpar tudo, né? Chega, beleza Só contar o resto, não Pode por aqui Vai que a produção para